Meu nome é Cecília Maria Intrinho de Perini, eu sou de Vitória, Espírito Santo. A gente trabalha numa função que às vezes parece impossível, onde o cliente já tem um histórico muito grande ali, né, de relacionamento com a instituição e até mesmo com a forma com que ele investe, e a gente precisa mudar um pouco ali a percepção, mostrar um novo mundo pra esse cliente. E a gente vai mostrando pra ele que é possível ele investir melhor, sofisticar a carteira dele de investimento com a mesma segurança que ele tem no banco. Essa jornada aí que a gente vai rompendo várias barreiras. Então, isso só é possível fazer realmente se você conhecer a pessoa, se você tiver um interesse genuíno, né, nos próprios projetos ali do cliente, porque a gente consegue direcionar melhor as alocações e toda a parte aqui da carteira do cliente. Pensando que ele vai estar aqui com a gente nos próximos 5, 10, 15, 20 anos.